Olá! Hoje vamos jogar Among Us duas partidas Uma comigo sozinho e outra com um particip probic ... participante Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ufa, velho, são muito burros. Eu sou muito burro. A gente vai vencer essa de novo. E vamos pelo menos fazer uma testa muito longa. Não sei por que eu tenho esses lugares, velho. Por favor, velho. Ah, velho, de novo. Eu coloquei mais uma testa aqui. É o roxo. Velho, a gente morreu já na primeira. Na primeira. A primeira, gente. Achei o meu corpo. Não. Não acharam o meu corpo. Velho. Já acharam. Eu fui o primeiro. A gente vai morrer. Meu, a gente vai morrer, velho. Pelo amor dos deuses. Pelo amor dos... A gente vai morrer de novo. A gente vai morrer de novo. A gente vai morrer, velho. A gente vai perder. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Não sei por que, velho. A partida anterior só teve dois minutos. Dois minutos. Dois minutos e cinquenta. A partida com dois minutos e cinquenta. Dois... Dois minutos. Dois minutitos. Dois minutos. Dois minutos. Beleza. A gente é muito burro. Burro, 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 burro. Ah, não, 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 não. Promete, promete, não tem aqui uma testa, ah não velho por favor, ah Sino Inocentes Inocentes Um Tchau, tchau. 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 Eu falei suspeito. Eu não falei que era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já comprei uma task, agora eu vou correndo. Uma é aqui, velho. Oxigênio. Essa é a task dos impostores, matar pessoas. Velho, 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 velho. O que? O Rojo tava comigo. Vai, 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 vai. Vou mandar ele, vou mandar ele, vou mandar ele. Vou mandar ele. Aí, ó. Bota nele, ó. Acabou, gente. Acabou a parte. Agora vamos vencer. Agora vamos vencer. Vai, vai, batatinha. Vai, batatinha. Eu confio em você. Pelo amor de Deus! Meus poderes de Greisco. Meus poderes de Greisco. Pelo amor de Deus. Meus poderes de Greisco. Meus poderes de Greisco. Vencemos. Conseguimos os que tá. E gente, a gente termina por aqui Valeu!